Esse mesmo local aqui, queridos, bom dia É onde eu gravei um vídeo de um milharal Valorizando a vida dos nossos queridos pomeranos Que é um povo que veio da Poméria, né? Região da Europa As proximidades ali, até mesmo vizinho Da Alemanha, mas praticamente foram extintos, foram perseguidos na questão de guerra Se estabeleceram em vários estados no Brasil E aqui no Espírito Santo nós somos privilegiados De tê-los conosco Inclusive mudaram a economia bastante aqui do estado Então quero mostrar pra vocês que eles Fim de uma cultura, inicia outra e a terra nunca fica ociosa E são um povo muito abençoado, querido, trabalhadores Quatro e pouco da manhã já começam a se preparar para o trabalho E trabalho com ardor Mas trabalho com alegria E ver o fruto do seu trabalho E eu quero dizer a vocês que É bom que nós venhamos cada dia mais Valorizar essas pessoas que muitos alimentos que estão na sua mesa aí Principalmente aqui no Espírito Santo É produção deles, né E aí tem criança Que chora às vezes pela manhã Ao acordar Tem que acompanhar as mães Mas ao chegar na roça elas acabam se habituando É uma tradição deles Adolescentes, jovens Lindas pessoas Trabalhando mesmo com força E com dedicação Para que o fruto chegue aí na sua mesa Fresco, com qualidade E eu para dizer a verdade Eu só tenho que agradecer A esses nossos queridos pomeranos Daqui uns dias eu vou voltar aqui Eu vou mostrar Já a produção Houve uma chuva muito forte Levou uma parte aqui Uma erosão da terra Está vendo? Uma chuva fortíssima Porque por baixo nós temos uma camada Bem sólida De terra amarela Mas Por cima Um solo bem Fértil, bem arenoso Mas não é a camada Profunda Então a chuva Levou uma parte Mas nem por isso impediu o trabalho deles Então fico com Deus Quando você ouvir falar Nesse povo pomerano Valorize Que é um povo abençoado Muito bom e trabalhador